A minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência e a lágrima que não chorou. Tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Música 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 Música